Música Fala galera, eu sou de verdade aqui que tá falando isso Com muito bem-vindos a mais um vídeo de Robô aqui no nosso canal E é o seguinte cara, no vídeo de hoje de Robô eu decidi finalmente testar a Kaguri do Kaneki Eu tinha falado que eu não iria testar ela porque eu já tive ela uma vez Só que vocês falaram pra mim que lançou uma atualização faz um tempo E que tem uma nova forma dela, então eu falei mano, por que não né velho Então vamos testar essa maldita Kaguri E é o seguinte, a gente tá numa série aqui de vídeos, pra quem não sabe de Robô Que é testando todas as Kaguri Eu tenho 15 milhões de R&C, então eu consigo todas as transformações que eu quiser E eu também tenho muita força, eu tenho o level 2000, então eu consigo todas as transformações que eu quiser também E por isso a gente tá testando todas as Kaguri pra ver qual é a melhor da nossa opinião A gente já testou muitas, então se vocês gostam de vídeo de Robô, deixa o gostei pra mais Esse vídeo daqui hoje, batendo 5 mil gosteis, vai sair mais Fechadão e vamos logo lá pro vídeo Com certeza, tamo aqui já na loja de máscara, pra quem não lembra a última que eu tinha pego A última Kaguri era essa porcariazinha aqui Não é porcaria, porque ela é boa, tá ligado Mas ela é muito feia mano, e meus amigos parecem tão serdentos Eu vou começar procurando eles já antes de ir pra lá né mano Tipo, eu acho que o Breno, ele não viu É, e o Mace também tá no serdentos, eu acho que o Breno e o Mace não viram Essa porcaria aqui que eu tô velho, eu acho, eu tenho toda certeza Mas quando eles viram, acho que eles vão ficar tipo Como assim mano, você trocou aquela da hora que você tinha por isso aqui E é Klaus? Oba! Ah, o que que é isso aí? Alona? Ah, você viu? Eita, foi mal Eu não tinha visto, mas gostei da porrada Gostou da porrada? Então mano Ela é a nova, mas assim Eu não gostei muito não, velho, mas ela é forte Ela é boa, né? Não, então, ela é boa, tá ligado Ela é bem boa, ela tem uns ataques Ela tem esse ataque aqui que prende, que é o R Você tá com a sua conta gol, né? Uhum, olha aqui a minha Então ela é fraca Se liga, ela tem o R dela que prende, tá ligado Quando o ataco prende o R Eita! Ela tem o C, mano, que é essa ondinha O F, que é um bagulho que vai e volta, tá ligado E o E, que é esse negocinho aqui, ó Uhum Tipo, ela é forte, tá ligado Mas ela só tem essa forma, mano Eu não gostei Qual foi? Você percebeu que eu sou bombadinho? Percebi, mano Você tem a camisa do Roblox também Você é todo esquisito E aí, Mace? E aí, galera Ô, Mace, se liga com isso aqui Mace, é bonito, ó Ih Ah, foi mal Ah, nem me surpreendo Porque eu sou nível 13 Então qualquer ataque de qualquer um Que que é isso aí? Gostou? Que que é isso? Então, é a minha nova cagulha, mano Peguei essa porcaria aqui pra ver como é que era Mas eu não gostei muito não, velho Ô, você se comprando ela é muito estranho, mano É muito esquisito, né Ela é minigun Ela é, ela parece uma minigun, velho Ô, Bruno, vamos uma luta Você na sua, no máximo, com eu nessa aqui Pra ver com alguém Ah, é a coruja Pode ser A coruja ou essa daqui Pode ser, pode ser Só me distrair, velho E o complicado é que isso aqui Ela não tem nenhuma forma, tá ligado Ela só tem só essa primeira forma aqui Eu voto nela, hein A coxa é muito forte Você acha a coxa muito forte? Eu acho a coxa muito forte Ah, mano É complicado, a mini gandirinha ganha É, mano, ela é da hora, tá ligado Isso aqui, mano Eu não gostei, velho Eu não consegui gostar Eu preferi a sua antiga, hein Eu também, mano Eu preferi a minha antiga É porque eu tô testando todas as cagundes do Rogo, velho Pra ver qual é a mais forte, tá ligado Então, essa aqui foi uma delas Vai lá, se transforma, hein Vai, vamo no 3 Vai 1, 2, 3 E valendo E já vai começar já a consideração Nossa Ai, Bruno, calteira, né Se a gente parar pra pensar Nossa, mas não calteira mesmo Não calteira mesmo Foi mal Mas não calteira Ai Mas não calteira mesmo, mano Não calteira mesmo Ah Nossa Ele calteira ou não? É, não Ele calteira um pouco Mas eu jogando totalmente errado Consegui ganhar dele, velho E olha que eu tava jogando tudo errado, mano Não tava acertando nenhuma skill Não tava fazendo nada Deixa eu trocar aqui minha cagunha aqui, velho Porque eu quero testar agora do Kareki Porque me falaram que é uma nova forma do Kareki Sim, sim Vocês estão conseguindo? Ah, tem que sim Qual forma? Então, é uma que ele parece uma aranha, velho Ah, acho que é a última É, tá É, PK-Ken-K1 Eu nunca conheci É, esse aí mesmo Qual o nome? PK-Ken-1 PK-Ken-1 Mas, peraí O nome dela tá isso, não, né? É, tá isso PK-Ken-1 É a última forma do Akaguni do Kareki Tá, mas o nome é Ken-Kareki, não é? A hinkaku dele É, o nome é Ken-Kareki Pelo amor de Deus Nossa, custa 750 robux isso aqui, mano Nossa, que vontade que eu tinha de comprar dinheiro Só que se eu comprar dinheiro, acaba com o RC Deixa eu ver, vai, vamos lá Primeira forma É, essa aqui todo mundo já conhece, né? Que tem aquele... Nossa, azulzão Tem um B É, primeira forma que todo mundo já conhece Aí tem a segunda forma Que eu acho que todo mundo também já conhece, né? Uhum Tem a terceira forma Que é essa aqui Que todo mundo também já conhece, né? É, tá aqui também É, então Tem agora a quarta forma Que é essa aqui Que é um pouquinho mais bizarro Que é a centopeia Que todo mundo já conhece também, né? Só tem um problema nela Qual? É que nessa forma, tipo, se você ataca Você não consegue ficar atacando seguido Tem um delay pra atacar depois de muito tempo usando É? Aham Fica até ganhando A segunda gente vai ver Nossa, mas ela... Mas ela vai começar a ter delay Mas ela dá um dano do caramba, mano E agora tem a última forma Creio eu que é a última forma Calma aí Tem a penúltima, na verdade Tem o quê? Tem a penúltima Não, eu tô falando das que tá disponível, né? Ah, tá Então Aí tem uma Depois da da aranha zona que tá falando, eu acho É, ó, se liga Aí tem essa aqui, ó Eita Ah, que é assim, sim Que é... É, tem essa aqui Que essa aqui é muito tirada, mano Na moral, velho Essa é bonita Essa é bonita, velho Essa é dora É bonita, parece uma O R... Ô, o R... Peraí, o R pega em volta? Uhum E o E? Ah, o E eu vou correndo pra cima de você E só... Eu faço isso aqui E o F faz o quê? O R faz isso aqui O F faz isso aqui Ah, não É, é Eu não gostei muito não, né, mano É bem rapidona, tá ligado? Mas eu não gostei muito não É bem mais rápido também É, aí tem a última, Inê Que é a que a gente tá falando da aranha É, tem a da aranha também que vocês estão falando, né? Que é a última É, vamos ver agora como é que é a da aranha Calma aí Que é a última Tomara que você esteja muito forte, né, velho? Porque eu não quero trocar de cagunha Então, caramba Peraí, ativei, ativei Aê, ó Ó Ó Ó Caramba, que louco, mano Ó, que medo vindo É, mas quesita, né? Mas eu continuo gostando mais da taquisaa, velho Eu gosto mais da taquisaa Não tem como, mano A da taquisaa pra mim é a melhor caguna que eu já tirei, mano É muito louca É bonita, né, mano Ela é muito irada, mano Ela é irada também, mano Ela é muito forte, ela é irada, velho Não tem como, mano A taquisaa não dá, velho Vai, vamo lá, vamo entrar Vamo ver se ela na arena é forte também, né Nossa, é literal Eu virei literalmente uma aranha, mano Eu não sei nem como que usa os ataques dela, deixa eu ver O E faz isso aqui O R faz isso aqui E o F faz isso aqui É, os meus ataques, mano, eu sou literalmente uma aranha Vamos lá Aperta o F e se movimenta Será que você anda no ar? Ando Mas só que eu disse que é meio bugada Vai, vamo 1, 2, 3 e valendo Vai, vamo lá Você já foi de frente com o Ronaldo Como assim? Não, fui de frente contigo e apanhei ainda, lembra? Última vez também é a mesma coisa É, verdade Ah, mas o dano dela na arena é uma porcaria, hein Diga com respeito, mas horrível Essa cagunha aí, né, o pessoal fala que é 880 Ou você faz um estrago ou você não faz nada Sério? Nossa, ela é bem 880 mesmo, mano Ela é pra ser tipo, eu acho que Glass, velho Não é possível É, que é tipo Que você só tem dano, tá ligado? Porque, mano, ela é muito fácil Ah, tá Ela é tipo, é pra ser desviado do ataque dos outros É muito fácil mesmo, sério Qualquer ataque, tipo Ah, mano, é você que tá aparecendo pra mim, vai fazer o quê? Eu vou pra cima de você Tô correndo aqui, ó Um monte de gente agora Ó o Bruno aí Ó o Bruno aqui Cara quietão, né? Mano, eu tô indo em todo mundo Eu tô... Eu já derrotei o Mêncio Já comecei a usar com o Breno Nossa senhora Meu Deus do céu Olha o dano que eu já dei no Bruno já, mano Dá dano isso aí? Nossa, já foi já O Bruno já foi já Eu dei... Mano, dá muito dano, velho Falar pra você Eu tô dando bastante dano Mas eu... O Mêncio já foi derrotado umas 4 vezes É, o Mêncio fica voltando 15 vezes Se você derrotado, você sai, viu Mêncio A gente não quer bater lá contra você Ganhar de você 15 mil vezes não, tá? Por que não? Porque a gente não quer ver o tão ruim que você é Eu só não entendi o que o meu E faz, mano O meu E parece que é uma esquiva, na moral É, o meu E... Acho que o meu E é uma esquiva, mano Porque tipo, eu não consigo acertar ali ninguém, velho Falar pra você Vou focar em me agora Vou voltar bão Toma Só mais um tá pra ver os dois Já foi um já Nossa Agora vai o outro aqui também Tchau Sai, Mêncio Vem cá, vem cá, vem cá Peguei, já era Ah, mano, eu vou falar pra você É boa, velho A regeneração de vida dela também é bem alta, mano É Você acha que... Isso aí vai dar em mim? Dá, né? Dá mais dano não, Bruno Eu acho que é bem tranquilo, mano Você vai ver, você vai ver Pode ficar bem tranquilo, mano Pode ficar bem tranquilo, tá bom, Bruno? Nossa, ela esquiva muito, né, velho Ela esquiva muito, ela esquiva muito, mano Esquiva dela muito alta, velho Peguei Eu acho que ela é mais pra speed, né É, com certeza Certeza, certeza que essa cagunha aqui é pra... É pra glass, velho Tipo, você só dá muito dano e correr Porque, velho A esquiva dela é muito alta, velho E a regeneração dela também é muito alta Se liga, olha a minha vida voltando já Vocês tão vendo? Peço macaco É, macaco igualzinho Ah, macaco aranha Olha a minha vida voltando, se liga Ó, cês tão vendo a minha vida, mano? Eu gostei que cê não toca no chão quando cê tá com ela É, eu não toco no chão, ó lá Eu ando normal, eu ando flutuando E minha vida volta rapidão, velho Sem contar que meu F Dá dano em área Mas só que, tipo Em quem... Eu só entendi o que meu E faz, mano Ó meu E É isso Eu não entendi o que ele fez É um avanço, calma Cozimin, será que mata? Dá dano? Não, dá dano de nada, mano Vem cá Ah, é literalmente... Vai ele pra ficar de fileira Mano, é literalmente... Ah, dá um pouquinho de dano Mas é literalmente uma esquiva, velho Porque, tipo, cê pode flotar de usar ele Não, que é flotuando Quê? É, é É tipo assim, pra chegar perto É, é praticamente isso O quê? Aperta T Eu quero ver o que que vai fazer Minha defesa? Ah Nossa Nossa O que que aconteceu? Deixa eu ver A minha faz um iô, mano Ah, a aranha fica total Somente em volta de mim, velho É, mano O E é pra se aproximar, velho Certeza O E é tipo Cê usa o E e já usa o R Toma, tá ligado? Ou cê usa o E e já usa o F Algo assim É, velho Não tem aqui pra ser nada Oi, né? Oh, eu solei o Breno Ah, boa, mesmo Você arbetacou por um minuto Antes de eu começar a tacar ele Ah, mano Essa cagunha aqui é da hora, velho Mas ela é muito forte Mas só o que eu faria Ela fosse class, tá ligado? FU cagunha, mano Sabe o que ela me lembra? Ah Eu não sei se vocês vão entender a referência Mas tem um personagem Indo logo Que chama Elisa Ai, meu Deus do céu Jesus Galera, esse é o fim do vídeo Se vocês gostaram Deixem os gosteis Não deixem o comentário Limpam todos os comentários Até o próximo vídeo Falou, tchau E essa aqui é a cagunha do canequi No máximo Fui